Abertura Eu tenho Vou ter que tirar minha bandana, hein Olha no top de sua cabeça Tampa você, meu olho Nossa, cara, você tá parecendo aquele dançalinho de break Testa alguma coisa para ver se tem algum reflexo Ou algo do tipo O cheiro eu vou sentir Eu senti um vento, cara Eu quase te dei um soco Então beleza, eu quero que você misture o baralho Eu fiz mais uma vez sem te avisar Misture o baralho, tá Isso, misture, deixa tudo bem misturado Depois de misturado, eu quero que você coloque o baralho na... Ou me dá, melhor, porque eu vou fazer uma coisa Corre Isso, legal, as cartas estão viradas face pra baixo, face pra cima Face pra baixo Face pra baixo, legal Eu vou folhar o baralho assim, você fala para quando você quiser, pode ser? Tá Então, para Aqui? Quer que eu passei de novo? Não, aí mesmo Aqui? Eu quero que o pessoal de casa veja também Eu não sei se estão mostrando direito Eu coloco na tela depois pra eles Tá, pode ser Então, memorizou a carta e perdi ela aqui no meio Mistura mais uma vez Acho tudo bem misturado Lembrando que ele misturou o baralho antes Depois de misturado eu folhei, eu perguntei se ele queria aquela carta mesmo Ele falou que sim Soltei as cartas, pedi pra que ele misturasse novamente Certo Estranho Pode me devolver as cartas E o que eu vou tentar fazer agora é encontrar a sua carta Com elas viradas face pra baixo Ela tá virada face pra baixo? Tá Com as cartas viradas face pra baixo e vendado Tá Cara, se você quis isso aqui ia ser muito incrível, né? Vamos lá E aí E aí O meu tá muito longe, eu já vacilei Eu fui sumir Você pegou a carta? Não, não Pô, que sacanagem Cara, eu acho que é essa Quase no final do baralho Eita Qual que é a sua carta? Eu deixei separado? Deixou Onde ela tá? Aqui Aqui Aqui, legal Deixar ela aqui E o resto do baralho é esse? Isso Deixar ela separada Aqui de canto Eu ainda tô com a venda, obviamente E eu ainda não sei qual que foi a sua carta Mas qual que foi? Oito de paus Porra Acertei? Porra Oito de paus? Oito de paus Caraca, que da hora Deu certo Muito bom Muito obrigado Muito obrigado, viu? Perdão pelo cheiro Eu... Na hora que você tava fazendo Eu pensei em uma maneira de fazer Super simples Mas não é o que você fez Que seria fazer uma carta Colar duas cartas em uma Você vai conseguir sentir ela Você força ela E depois você sente que ela tá mais pesada Mas não foi assim Não, é livre escolha Baralho misturado Não precisa ser o meu baralho Pode ser baralho testado Então se você quiser aprender essa mágica Se inscreva lá no meu canal Mentira, não vou ensinar essa mágica no meu canal Não Eu ensino essa mágica Mas a gente tá no seu canal É verdade É verdade Então se inscreva aí Porque o canal é meu Se inscreva E se você quiser aprender essa mágica Entra no meu curso Que eu ensino ela lá Ah, safado Ah, tem estratégia Isso aqui é marketing, galera Então Mágica bem legal Mágica bem fácil Baralho emprestado Não, não é emprestado Nesse caso o baralho é meu Mas poderia ser um baralho emprestado Não tem force Não tem... Sei lá O meu público já é um pouco mais avançado Não tem crimp Não tem... Empalme Não tem técnica de manipulação Nada O baralho também não tá completo Não tem mesmo Porque eu fiquei o tempo todo Tem... Mas a gente tem mesmo... Não tem mesmo... Mas a gente tem mesmo...